Celebrai com júbila o Senhor, todos os moradores da terra, serviam-se com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom, e é terna a sua bondade, e a sua fidelidade, em geração a geração. Aleluia, glória e aleluia, aleluia, glória e aleluia, aleluia, glória e aleluia, aleluia, glória e aleluia. Celebrai com júbila o Senhor, todos os moradores da terra, serviam-se com alegria, e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom, e é terna a sua bondade, e a sua fidelidade, em geração a geração. Aleluia, glória e aleluia, aleluia, glória e aleluia, Aleluia, glória e aleluia, aleluia, glória e aleluia, Sem Jesus não dá, não dá, não dá, não dá, Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Não dá, não dá Sem Jesus não dá Não dá, não dá Sem Jesus não dá